O Ala, o Ala, o Aladim Já morreu, já morreu, já morreu pra mim Morreu pra mim, o Ala, o Ala, o Aladim Já morreu, já morreu pra mim Sua fanbase tem 13 anos Seu maior público é do 9º ano Já apanhou em Barão Geraldo Asinha do ET te bate mais que José Aldo Te apago da cena e te deixo offline Fit com Mac é só punchline Nada de ali, ali, babá No flow do meu bonde você vai babá Se esconde pra não tomar outra maço Caneca da Mac mandou um abraço Desiste do trap, se pá, faz um reggae Se não é trapstar, só usar shoulder bag Escreveu em 3 meses e nem foi para o baile Detone você e sua mente freestyle Parei, parei, parei por aqui Meu nome na sua peita do real, matei Me chame de Mac, matei o Aladim Me chame de Mac, fabrica de jeans Só beber no lean, matei o Aladim Só beber no lean, matei o Aladim Tô com a ousa e dourada Como de praste Já é a cravejada Mais que na face Come a jasmin É minha group sim Montão de dos 40 ladrão Vai matar assim Tomei o tapete, só piso em você Tomei a Ferrari, você vai chorar Vai cair e perguntar por que, meu? Lá em Barão, você lembra o que aconteceu? Corre mais, tá sem paz Moleque tá em choque, vai apanhar mais Vamos lá Tchau, tchau.